Olá pessoal, meu nome é Mônica Cota, eu sou professora titular do Instituto de Física na Universidade Estadual de Campinas e presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa e Materiais, a SPPMAT. Em 2020, nossa sociedade não vai ter seu encontro anual, por conta da pandemia do coronavírus. Nós sabemos que nossa melhor arma neste momento é o Fique em Casa, o isolamento social horizontal, que vai tentar garantir um pouco mais a nossa segurança e também os profissionais que estão expostos ao vírus por atividades essenciais, inclusive aqueles de saúde lá na linha de frente, do combate ao vírus. Nós sabemos também que nossa vida não vai voltar ao normal tão cedo, enquanto nós não tivermos uma cura definitiva ou uma vacina. E para isso nós precisamos de muita ciência. E para defender a ciência mesmo estando isolados em casa, eu convido vocês a participarem da Marcha Virtual pela Ciência no dia 7 de maio, com atividades online. Essa marcha está sendo organizada pela SPPC, Sociedades Científicas e Entidades de Ciência e Tecnologia e Inovação do Nosso País. Participe!